Os esmaltes, açaipona, algodão. Já comecei a gravar, tá? Pode ficar à vontade. Boa aula pra vocês. Ótimo, amor. Obrigada. É pra nós pegar os esmaltes também, professora? Isso. Esmalte, palito, algodão e açaipona. Ótimo, amor. Pegando, irmão, pegando as coisas. Vou dar uma cabelha branca, não pode ser. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Patrícia. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Pronto, professor. Meus esmalte, algodão e acetona e palito. Show. Só abrir aqui o meu computador aqui, que tá dando pane aqui. Aqui ele entra. Tá tudo chato. Tá tudo chato. Ok. Acho que eu vou prato. Parma. Acho que ela tá mexendo, sei lá, mais lá, esse. O que eu só preciso? Eu vou usar esse smelte azul aqui, tem um pigmento bom e dá pra vocês virem bacana. Só não tá aqui essa câmera do meu celular. Professor, não tá? Oi? Não, eu tinha... Hoje a nossa sala vai ser de esmaltação. Eu aqui e vocês aí do outro lado também, tá? Professor, não tá dando pra escutar. Tá muito baixo. Tá dando pra ouvir melhor agora? Vocês me ouvem melhor agora? Mais ou menos. E é? E a menina? É, tá baixa. E agora? Continua igual. E agora? Pra mim tá do mesmo jeito, mas dá pra ouvir. É mesmo? Bom dia, menina. E agora? Tá melhor? Bom dia, filha. Tá melhor agora? Não. Não? Não, tá igual. Não. Não, tá igual. Tá igual. Eu ouvi bem. Tá bom. Ouviu bem agora? Foi. Quando chegou mais pronto. Estou conseguindo te ouvir bem, viu? Tá me ouvindo normalmente eu falando daqui? Normalmente. Tá. Bom dia, Liene! Bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo. Eu ia trocar de fone, mas vocês estão me ouvindo, então eu vou. Mas tá ótimo, meu amor. A única coisa que tá faltando é um sorriso seu no meu dia. Você tá com a cara muito fechada hoje. É mesmo? É mesmo? Eu ri. Eu ri. Não. É. Eu ri quando eu entrei. Gente, vocês estão vendo ali atrás esse jarro? Isso aqui é obra dela. Viu? Propaganda. Isso é obra dela. É a obra minha. É essa luminária aqui, ó. É. Mulher tu já fez... Menina ela é muito criativa. É, Dalet. Se nada der certo na vida, viu? Você já tem uma segunda profissão. Isso aí foi eu que fiz. É que não. É que eu comprei. Eu tô só estressada porque o meu computador não tá entrando e eu preciso que ele entre pra eu poder visualizar o que eu tenho que fazer. Se não, eu não visualizo. Eu fico doidinha da minha baladeira. Oi, bom dia! Bom dia. Bom dia, filha. Tudo bom? Tudo. Coisa boa. Meu amor, pegue seu esmalte, acetona, algodão e palito. Ah, agora foi. Ah, agora foi. Pronto. 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 Agora sim. Vamos lá. Vou virar aqui minha câmera, tá? Pra gente dar início. Pera aí. Pronto. Pronto. Um pouco. Bronto. Um pouco. aqui. Minas, vamos lá dar início, né? Minha unha quebrou na estante. Acabei de observar. Essa daqui caiu ontem. É porque eu não tô querendo, eu já tô querendo trocar, eu vou deixar elas quebrarem, sabe? Mas assim, você só pode tirar quando quebrar, é? Não. Não, né? Não, não, não. Não, eu não sei se é meu celular, mas não tô escutando. É nada. Não, é teu celular, então. Que eu tô ouvindo, as meninas tão conversando comigo. É o teu celular. Bota o fone, então, porque as meninas tão ouvindo direitinho, tão interagindo comigo. Carlinhos, bota a cara no sol, mulher. Carlinhos, hoje, ó, não quer nem saber de botar a cara no sol. Sim, vamos lá, né? Gente, um detalhezinho. Quando a gente vai balançar assim o esmalte, o ideal é que a gente faça esse movimento. E não que a gente bata, porque quando a gente bate, a gente cria bolha no esmalte, tá? E quando cria bolha dentro do esmalte, vai transferir pra unha, ok? Quando eu vou esmaltar a minha unha, esse meu palito aqui, ó, ele sempre tem que tá assim, na minha mão. Tão vendo só? Ó lá, ó. Ele tem que tá assim, tá? Ele tá aqui na minha mão, ok? Ele sempre vai fazer isso, ó. Vou pegar o meu esmalte aqui, ó. E o meu palito tá aqui, tão vendo? Ó lá, ó. Tão vendo só como é que fica, ó? Eu vou pegar aqui, vou esmaltar, ó. E o palito tá lá na minha mão, tão vendo? Outro detalhe. Quando eu trabalho com esmaltação, meu esmalte, ele tem que tá aqui, ó. Essa é a posição correta. O esmalte nunca tem que ficar aqui em cima da mesa e eu pegar e esmaltar a unha do meu cliente. Não, isso não é correto. Possivelmente eu vá fazer aqui porque sou eu mesmo que tá fazendo em mim. Tá? Mas o ideal é, o correto é que eu esteja aqui, ó. Esmalte. E aqui eu vou esmaltar, ó. Ok? Outro detalhe. Outra regrinha, tá? Quando eu vou esmaltar, eu vou, ó. Deixa eu ver se tem outro esmalte aqui mais velhinho. Quando eu vou esmaltar, eu vou fazer esse movimento. Quando a gente gira assim, ó, o pincel aqui no esmalte, é pra tirar o excesso do esmalte aqui do caninho, tá? Às vezes, algumas pessoas veem as manicuras e fazem determinadas coisas e nem entendem pra que é. Nesse caso, a gente faz esse movimento, ó, de passar aqui pra tirar o excesso do cano, tá? Ele não vai vir com excesso de esmalte porque se eu não fizer isso, ó, o que é que vai acontecer, ó? Estão vendo só a quantidade de esmalte que tem aqui nesse cano? Ó lá, ó, formando a gota, tá vendo, ó? Tá caindo, ó. Tá vendo? Ó, certo? Então eu vou, ó, puxar aqui e aí, ó, tiro o excesso e vou vir passar. Quando eu passo o meu esmalte aqui, ó, eu tenho que fazer esse movimento pra quê? Eu não tenho esmalte de um lado e tenho esmalte do outro. pra que eu não venha com excesso de esmalte nesse pincel, tá? Porque quando vem excesso de esmalte, dependendo do caso da unha, no caso da minha unha, não. Eu posso vir com excesso de esmalte de boa, ó, que eu vou conseguir esmaltar ela, ó, perfeitamente. Estão vendo? Porque é uma unha muito grande. Grande. Ó lá, ó. Eu encosto lá na minha cutícula e puxo. Estão vendo? Ó, esse é o movimento. Ok? Vamos lá. De novo. Tosto lá na minha cutícula. Posso esmaltar essa basezinha e aí eu venho puxando. Se eu já depositei esmalte no local, eu não tenho a necessidade de passar de novo. Estão vendo só? De novo. Vocês observaram que eu não passei o palito. Agora, eu não preciso passar o palito na minha primeira demão. Eu passo somente na segunda. Ó. Estão vendo? Bom dia! A minha internet está horrível. Bom dia! Bom dia! Ó. E aí eu venho em todos os cantinhos. Estão vendo só como eu calabrei bem os meus dedinhos, ó? Não tem problema de você melar o dedinho. Ó, gente. Aqui já é uma unha menor. Então, automaticamente, ó, já venham com menos esmalte. Estão vendo só? Professora, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Às vezes, as pessoas, eu não sei se as meninas acontecem isso, mas tem gente que tem receio de fazer, de pintar uma unha assim, tipo, manchando muito dos lados. É porque, assim, existe uma técnica que chama-se esmaltação americana. Ela é uma técnica, realmente, sem você sujar a lateral. Porém, o que é que acontece? Nesse primeiro momento, eu prefiro... Nesse primeiro momento, não. Eu, praticamente, ainda hoje, eu trabalho assim. Eu prefiro pecar no excesso porque é na falta. Entendeu? Entendi. Dalet, você sabe esmaltar uma unha sem borrar? Sei, ó. Vou mostrar pra vocês como é que a gente esmalta uma unha, que, no caso, a gente chama de esmaltação americana, ó. Só que, se você observar, é uma esmaltação muito mais delicada. É uma esmaltação, ó, tá vendo que ela requer muito mais tempo, ó. Por quê? Pra não borrar, né? Porque... Isso. E aí, eu tenho que desenhar todo o meu pincel, ó. Isso aqui, geralmente, nós fazemos com esmaltação em gel. Por quê? Porque a esmaltação em gel, ela não pode ficar excesso. Ó lá. completamente diferente dessa, né, ó. Com certeza. Saber, porém, eu prefiro, às vezes, pecar no excesso do que na falta. Às vezes, a pessoa realmente tem esse receio, mas desnecessário. Acho que, às vezes, tem o medo de borrar demais e o cliente achar que ela borra porque ela não sabe. É porque, assim, inicialmente, quando a gente olha, né, eu não sei as meninas, mas quando a gente olha, a gente tem uma certa visão de que, tipo, vale, a pessoa não sabe pintar, não sabe esmaltar. Ela não sabe esmaltar porque ela tá pintando meu dedo todinho, né? Inicialmente, o pensamento é esse. É, mas não, 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 não existe, assim, uma regra pra isso, não. A não ser que ela vá trabalhar com esmaltação americana ou, é, é, basicamente, a respeito, assim, de uma esmaltação americana, mas isso não existe uma regra, não. Hoje eu vou usar minha mãe de modelo, vou fazer exatamente assim. Mas, olha, ó, aí aqui, aí. Na segunda de mão, ó, é que eu vou começar a limpar. Ó, eu, particularmente, não, eu não gosto e eu não indico que vocês façam esse movimento partindo daqui de cima. Por quê? Porque você corre um sério risco de fazer uma emenda bem aqui, ó. Na hora que você faz isso, que você vai fazer isso aqui, geralmente, você faz uma emenda bem aqui. Então, não é bacana, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o que é que acontece quando a gente faz essa limpeza daqui. Então, o que é que eu indico? A gente vai esmaltar, deposito o meu, sem força, o meu pincel lá na região da minha cutícula, tá? Não ponho força exatamente pra não marcar essa parte aqui da minha, da região da minha cutícula. Eu venho, gente, ó, praticamente no começo lá da outra borda, ó, e aí eu venho puxando, ó. Porque esse desenho aqui em cima eu vou fazer ele direto, tá? É o que eu indico, eu não indico esse momento aqui com palito de laranjeira, porque eu acho que ele perde a ponta muito facilmente. E aí é bem complicado. Quebra, né? Quebra, às vezes quebra. Ó, se necessário for, eu vou fazer várias vezes essa retirada aqui, ó. Principalmente no caso de uma unha com alongamento e de uma unha que não esteja cutilada. Dá letícia a unha da minha cliente não tiver cutilada. Boa sorte pra você, porque elas fazem isso demais. Querem economizar toda semana, porém querem trocar o esmalte toda semana. E aí elas querem que você esmalte com a unha sem cutilar? E você tem que esmaltar? e ela tem que sair bem feita? Vocês veem que eu vou de um lado, volto, ó. Meu palito aqui, ele tá praticamente deitado, tá? Ele tá praticamente deitado. Tanto... Ah, bom, bom. Poxa. Não vai borrar, não. Você vai ficar reto. Eu quero que você fique liso, você vai ficar liso. Aqui, ó, vamos lá. Deposito na região da minha cutícula com a minha mão leve e puxo o restante, ó. Tá? ó, puxo de lá. Meu palito praticamente deitado. Quando ele tá quase deitado, ele vai tirar todo esse excesso de esmalte. Tá? Vai ficar muito pouco. Ó. Aí aqui eu puxei aqui, ó. Tem que fazer esses dois movimentos, né? Isso, ó. Eu posso fazer esse movimento aqui quantas vezes eu quiser. O importante é que eu faça esse desenho aqui, ó, da região da minha cutícula muito bem feito, tá? O grande segredo da esmaltação é você fazer exatamente esse desenho da região da cutícula, tá? Aí agora eu vou vir com o grande mistério de vocês que é o algodão e o palito. Vocês vão observar que esses palitos geralmente eles têm essa pontinha. Vocês estão vendo a fissurazinha lá, ó? Tá vendo? Uns riscozinhos nele. Isso aqui é pra ajudar, pra auxiliar segurar o algodão. E eu tenho também a parte lisa, ó. Esse aqui não tem nada. Deixa eu só aguentar aqui pra vocês poderem ver melhor. ó lá, ó. Ele é completamente liso, certo? Aqui eu vou trabalhar com liso. Sempre, ó, eu vou molhar o meu palito antes, ó. É porque eu não tô querendo fazer com que ele fosse, porque meu computador tá bem aqui, eu tô com medo de espirrar nele. Deixa eu botar meu computador mais pra lá. Esse meu palito aqui, Dati, ele tem umas... umas... tipo uns risquinhos, né? Exatamente. Não é bom não, né? É esse ou... É, não é isso que eu tô te mostrando, amor. Essa partezinha aqui, ó, que tem uns risquinhos, ó. Isso aqui, quando tem essas fissurazinhas aqui, é pra auxiliar pegar o algodão, ó. Ele auxilia melhor, tá? Eu tô dizendo aqui que eu vou trabalhar com liso pra vocês verem. Ah, mas o meu palito não tem isso, meu palito é todo liso. Dá pra trabalhar da mesma forma. Vou molhar o meu algodão, ó. Gente, o meu palito. O algodão, ele tem as cerdas dele igual de carne. Quando a gente vai cortar a carne, a gente não trabalha a favor da cerda da carne, né? A carne não tem aqueles risquinhos que a gente tem que trabalhar a favor dela na hora que a gente vai cortar, né? Pronto. O algodão, ele tem basicamente esse mesmo segmento. O algodão, ele tem um segmento, então eu vou procurar o segmento do meu algodão, tá? Ó, vou molhar basta esse pedaço aqui, ó. molho aqui o meu palito, ó. Certo? Vou pegar aqui, ó. Tão vendo? Eu pego só um pouquinho, ó. E aí eu vou rodando, ó, o meu algodão, ó. Vou rodando. É que nem fazendo algodão doce, só em... quase isso. Ó lá, ó. Quando ele tá nesse patamar aqui, eu vou apertar bem aqui na minha pontinha, ó. Ó. Eu aperto a minha pontinha e aí eu vou rodando o meu palito aqui, ó. Tô rodando o meu palito e olha só como é que vai sair a minha ponta lá, ó. Ó. Olha a minha ponta saindo bem feita, tá vendo, ó? Com o meu algodão. Ó lá, ó. Ó. E aí eu vou rodando ele até o fim. Ó só. Tão vendo? Ó. Vamos lá. De novo. Vou molhar. Vou pegar meu algodão. Ah, outro detalhe. O que muita gente erra é em fazer o algodão desse jeito aqui, ó. Bem pouquinho assim, ó. O que é que isso aqui acontece? Ele sai, né? Se vocês observarem isso, se vocês observarem, o palito, ele tem essa ponta e bem aqui no desnível dele, pra continuação, ele tem essa curvinha aqui, vamos assim dizer. Tá? Essa ondulação aqui. E a negada tende a colocar o algodão só nessa pontinha aqui, ó. E aí o que é que acontece? Quando a pessoa vai trabalhar, que ela tá vendo? Muito facilmente ele sai. Entendeu? Facilmente ele sai. Qual é o segredo? Eu molhar o meu palito, pegar aqui meu algodão, ó. Só que eu já vi que ele já ultrapassou, ó, a minha voltinha. Mesmo jeito, ó. Minha ponta. Faço bem a minha ponta e venho descendo ele, ó. Olha só onde é que ele tá. Ele tá além da minha ondinha lá, da minha curvinha lá, ó. Eu vou esfregar aqui, ó. E ele não vai sair. Tão vendo, ó? Ó. Certo? Vamos lá de novo. Molho. Vou pegar aqui. Agora eu vou começar a limpar. Vou molhar agora aqui, ó. Toda vida, gente, eu particularmente, quando eu molho meu algodão, eu gosto de tirar assim o excesso. Tá? Eu gosto de tirar o excesso da minha mão. E aí eu vou trabalhar a minha região externa, ó. Meu algodão, meu paleto, ele vai girando, ó. Certo? Vou fazer toda a região externa. Tá? Meu dedo ainda tá todo calabriado. Vou vir de novo. Essa parte aqui é a parte que eu mais gasto algodão. Aqui eu gasto sem dó nem piedade. Ó. Aí aqui, pronto, ó. Fistou dessa região externa. Olho bem, vê se... Eu tô trabalhando com esmalte que tem muito pigmento, que é esse azul. me lasquei todinha, mas tudo bem. Aí aqui, agora, ó. Como ele tá sujo lá, vou pegar de novo. E vou fazer a minha região interna. Ó. Tá? Deixa eu ver aqui. E agora, eu vou fazer a minha região interna. Ó. Aqui, ó. Vou fazer esse movimento aqui com o meu palito, ó. Eu vou forçando mesmo a minha cutícula, tá? Eu vou trabalhando contra a minha cutícula. E vou empurrando bem ela. Aqui, ó. Abro bem assim o dedo, ó. E vou fazer isso, ó. Abre esse lado de mim aqui, ó. Ó. Isso, franco. A minha ponta tá suja. Porém, o resto do meu algodão ainda tá limpo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não posso instruir. Não posso estragar. Então, eu vou fazer essa parte externa aqui desse meu outro dedo, ó. Pra aproveitar o meu algodão. Ó. Pronto. Fiz a minha parte externa. Do outro dedo. Vou pegar o algodão de novo. De novo, ó. O que eu não achei que ficou bem desenhado. Então, eu vou de novo porque eu quero fazer esse desenho aqui perfeitamente. Dalet, mas tá ficando uma divisória aí. Tá dando pra ver bem a tua unha. É, mas aqui eu tô com alongamento, tá? Por isso que eu tô botando pra voar as bandas aqui. Gente, por favor. Quando vocês forem fazer essa limpeza que vocês tiverem um esmalte de muito pigmento limpem. Vermelho também fica, né? Fica, mas tem vermelho que não. Mas vermelho também acontece isso. Certifique-se bem que ao redor do dedo do teu cliente não vai ficar manchado, viu? Porque triste coisa é a criatura terminar uma esmaltação e o dedo da pessoa ao redor aqui tá aquela sombra. Ó, eu tô com esmalte azul. Você não vê uma sombra. Tão vendo? Não tem uma sombra. sombra que eu falo é isso aqui, ó. Sombra que eu falo é isso aqui, ó. Tão vendo o sol? Sombra do azul, né? É, tá vendo o sol? Isso aqui é normal a harmonia por fazer. Dá vontade de dar um tiro na cara. Só pra elas aprenderem a arreglar de sair. Gente, tem um ditado? Diga. Me tira uma dúvida. Ó, uma vez eu fui fazer a unha, a menina passou base. Ela limpou na segunda esmaltação. Aí ela botou base, ela disse que a base ajuda a tirar mais essa sujeira, esses esmaltes que tem na unha. não, 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 não. A base vai ser, não. A base, ela serve como uma nivelação da unha, só isso. Só pra dar o brilho, né? Não, nivelar a unha natural pra receber a esmaltação. Não, assim, depois que pinta. O que ela disse? Ah, não. Depois que pinta, a gente usa o extra brilho pra aumentar o brilho da unha, só isso. Não que vá te auxiliar nessa retirada aqui. Não existe isso, não. E dá, Leti? Tem gente que não usa o extra brilho, mas usa o óleo, óleo secante pra ajudar a secar mais. Não, extra brilho, extra brilho não é questão de secagem. Extra brilho já tá falando, pra dar um brilho é esse. Óleo secante não é pra secar. Óleo secante, na realidade, ele vai servir pra criar uma camada. Se eu quisesse passar o óleo secante aqui, eu já poderia ter passado. Por quê? Porque o meu óleo secante aqui, ó, eu vou passar aqui. Deixa eu pegar esse pra vocês verem. Se ele serve pra cá. Eu não gosto de passar óleo secante. Não, ele não vai ajudar. O óleo secante, ele não ajuda a... a secar. A secar, não. O que o óleo secante faz, na realidade, é criar essa película de óleo dele, exatamente, porque se o algodão passar aqui em cima dessa esmaltação, ó, ó, tá vendo que não gruda? Ah! Porque, ó, o óleo secante, ele fez essa camada. Ai, Dalet, caiu um algodão. É só você vir com o óleo secante, ó, que ele vai retirar todo esse algodão aqui, ó. Eu não sabia, não sabia, porque às vezes a pessoa borra, né, por causa disso. Mas é uma coisa boa, né, assim? Sim, 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 sim. Porque às vezes a pessoa tá... Mas eu só tô querendo desmistificar da mente de vocês que o óleo secante serve pra secar. Não, ele não vai servir pra secar. Ele vai servir pra criança. Eu nunca... Ou quando o povo vai dizer, ai, o óleo secante, deixa eu passar o óleo secante aqui pra secar mais rápido. É, não. É, porque tem essa promessa, mas é porque cria essa película e a pessoa pensa que é uma película protetora. Mas não é uma película protetora de secagem. É uma película pra não sentar nem enfiar com a unha. Ó, aí agora eu vou pra minha região interna. Já o spray, o que é que acontece? Ele funciona ou não? O spray funciona funciona se você chegar ao grau correto. Se vocês observarem, o spray é gelado, não é? É. Porém, quando você aplica na unha, você tem que esperar a unha chegar no nível de congelamento do esmalte. Aí, realmente, ele vai secar. Só que o que é que acontece? porque você vai, é como se você fosse dar um choque térmico na unha, certo? Só que o que é que acontece? 99,9% das próprias unhas que usam o spray dão só aquele jatozinho assim, ó. Vai economizar. No pena de gastar. Isso. Só que aquilo dali vai criar a camada de proteção igual cria o óleo secante. Entendeu? E não vai criar a verdadeira camada de secagem do produto. Porque pra criar, pra criar realmente, pra proteger o esmalte de não borrar tem que ser bastante spray. Mas o spray ele funciona assim mais do que o próprio o spray funciona a nível de cloro secante não funciona. Na quantidade correta. Qual que eu indico? Meninas, comecem qualquer um. Meninas, podem começar a esmaltar, tá? Que a gente tem basicamente 20 minutos. O material vai chegar hoje, graças a Deus. Ai, que coisa linda! Show de bola! Não, enquanto vocês, enquanto umas estão treinando, as outras ficam olhando aqui, observando. Ai! Oi? Pode ser qualquer um. Pode, pode. De preferência de cor, né? Pra eu poder visualizar melhor. Se você colocar um nude, eu não consigo visualizar direitinho, tá? E se dá pra ver pesterola? Dá! Dá! pesterola? Ai! Cacilda Aí E... Ai... Ai, meu dedinho, que tem alergia Ah, só que eu não tô batendo em cima Ai, filha, bom dia Oi? Sei que você tava com dor Glória a Deus E lá estou, viu? Na minha parte interna do meu último dedinho Vocês vão esmaltando aí, viu? Que já, já na hora eu vou olhar O tempo que eu termino aqui Que eu vou começar a parar em cada um de vocês Ai... Eu já faço O Dalet, a minha mãe não tem aquele palitinho Ela utiliza outro coisinho Ih, é E o que é que ela utiliza? Em nome de azul É, é porque assim Ela faz quase igual eu, entendeu? Ela usa mais é a... Ah, entendi Ó, gente Eu não vou mostrar esse dedo aqui não Porque esse meu dedo aqui Ele tem alergia e tá doendo muito Não tô conseguindo mexer nele Vou mostrar os outros Mas tá um negócio feio, né? Parece o dedo do Lula Ó, gente Ó lá Deixa eu focar aqui Tá, ó Olha lá os dedinhos, ó Os tantinhos Se a minha cliente fizer isso, ó Não tem nada, tá? Pra ela poder reclamar Oi É que eu vou começar o processo aqui De visualizar vocês E tirar o esmalte da minha unha também Eu detesto Pode mais água? Pode Já pode dar na patata? Não Nossa Gente, se tem uma coisa que eu detesto É esmalte Na minha unha Como vocês já visualizaram Eu já vou tirar, tá? Porque eu sou dessas E vai ficar um coco Ô, Jesus E esses módulos Que deve ser difícil Pra tirar Demais Demais Eu gosto muito de vermelho Pra tirar é horrível Thaís Eu tô de olho em você, viu? Você é a principal aqui da minha tela Tô só olhando a sua pessoa agora Não tem Tchau 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 Muita algodão Tá aí, mulher Oxe Olha O tufo de algodão Tailani Me dá aqui meu jarro Corta 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 Tira Isso Começa pela ponta Tira tudo Eu vou pegar outro algodão Que não tá dando certo, não Também Também O tufo que tu enrolou aí Esse aí dá pra três vezes Corta Isso Começa a apertar pela ponta A pontinha Isso Vai rodando agora Vai descendo o dedo Rodando Isso Deixa a ponta aparecer lá em cima Ainda tá meio grossinho Mas dá pra começar Deixa eu ver a linha aqui Eu sempre ficava bem grosso Tô olhando pra tu agora Liane É que eu tô indo Num coisa fino Mas sempre Gordindo Enroscado Vai Tá perfeito Palito Eu vi agora Isso Sai primeiro o externo Depois vem com o interno Gente Esse esmalte aqui Que eu escolhi Ele não é de Deus Certeza Olha a Carlinha Apareceu Apareci Carlinha Botou a cara no sol Estou muito fã De fazer na minha unha Como é, Thaís? Eu não sou muito fã De fazer na minha unha Ah É chato mesmo Não, bota pra cima Olha Show, Thaís Show, show Viu? Muito bom Acho que tá faltando Só um pouquinho na lateral, né? É porque Ela não tá descarnada Minha unha Descarnada não É cutilada Pronto? Melhorou mais? Melhorou Com certeza Eu acho que na hora Jesus disse assim Eu vou fazer os esmaltes Eu vou criar Vou fazer uma pessoa Que tenha capacidade De criar os esmaltes Para as minhas filhas E servas Ficarem com as unhas lindas Aí Satanás foi lá E disse assim Eu vou colocar esse azul no meio É, minha filha Porque eu vou lhe dizer uma coisa Isso aqui, né? Gente, quando eu era manicure Assim, de estar esmaltando direto Que o meu fluxo era mais de pé e mão Que o cliente pedia Para colocar um azul desse Antigamente tinha muito azul bi Era azul hortense Eu da risquei Gente, eu só faltava dar um tiro Na cara do cliente Quando ele vinha pedir na azul Eu digo Mulher, tu tem certeza? Tá tão fora de moda Mentira Tava super em alta Ela dá O que era esse? Ligar A inseta Tinha uma raiva tão grande Deixa eu ver a Liene aqui A Liene já tá pintando? Ou já tá lintando, né? Minha unha Só essa aqui, ó Aham Tão vendo? Não, tô não Levanta só um pouquinho o dedo Tô, vi agora Tira o dedo de cima da câmera Ó Levanta o dedo Isso Eita Ficou show, viu? Aí eu vou só limpar agora Tá Pois limpa Dalet, olha Minha unha Dalet Cariene Peraí que eu vou pra tu Tô Peraí, Cariene Cadê tu? Ai, tô vendo Show Tu botou um rosinha bem clarinho, esperta Ô mulher Ainda foi o rosa mais escuro que eu encontrei Ai foi Mas tá ótimo Tá ótimo Tá dando sim pra ver Eu tô vendo Tá ótimo Muito bom Ai, que plantinha linda Eu vi mais a planta do que as mães É original não, né? Essa planta Tu desligou o microfone, Cariene É artificial Minha plantinha de verdade que eu tenho lá É um quintal Minha botar bolsinha Tem cinco minutos Já acabei Show de bola Só a Eliane Terminaria A Thaís Meninas Próxima semana Será uma aula Que vocês Amam Olha Peraí Vai ter o próprio pleno Show Show Show, Eliane Show Perfeito Essa cor também é linda Ficou lindo, não foi? Tá linda Que de tu? Eu adoro ver ele Thaís, cadê você? Aqui eu Olha Show de bola Ficou ótimo Só o dedão ali Que ficou meio coisado Mas acho que é porque tá com cutícula Meninas Meninas Mas a nossa aula vai ficando por aqui Show de bola Adorei Próxima semana A nossa aula será de Aplicação De postiça Tem que comprar cola Eu tenho as unhas Mas vou comprar cola Sei Eu não escutei nada Eu tô doida pra me fazer alongamento Porque o pessoal fica tudo me impedindo alongamento Estou dando Carlinho Próxima aula vai ser postiça Postiça Próxima aula Próxima aula Ai droga Tô me ligando Ai pra merda Quero assistir a aula Eu não tô ouvindo Carlinho Próxima aula Será aula de postiça Aula portiça Isso De postiça Na próxima aula Tá certo Viu? Viu? Eu escutei Pronto Meninas Pois a nossa aula vai ficando por aqui Adorei Tirem foto das unhas E postem lá no grupo Viu? Tirem foto das unhas E postem lá no grupo Mas tá muito feia Minhas unhas É Não tô adiscada Não Deixa a gente dar um trato A gente bate Na hipótese Pronto Pronto Postar certo Pois beijo meninas Tchau Beijo Tchau Até a próxima Tchau Beijo Tchau Tchau Meu povo bonito Cadê o nosso print Nós nem batemos o nosso print Hoje Cadê a Ivna? Cadê a Ivna? Vamos bater o print Ivna Vixe, tô feia hoje Tô descabelada Cadê a Ivna? Cadê a Ivna? Ué Parece que eu vi foial Marma Tô piadinha Horrorosa Ivna aparece Ivna E a minha câmera Tá com problema Não tá abrindo não Só vai sair nós duas Ai meu Deus Pois vamos lá Um sorrisão Manda lá no grupo Bem bonito Hoje eu tô fina Tá não, moleque É isso Pronto? Já bateu? Já, meus amores Beijo pra vocês Só uma ótima semana Vinha? Beijo Tchau Tchau, tchau Tchau